Boogie Back Hora de dar um passo Esse é o tempo certo Não há sorrisos falsos Ou show pra entender Meu coração ansioso Dança no meu peito E eu quero de novo me desafiar Esse desejo ardente Obrigou o meu peito a pulsar veloz Essa paixão tão antiga É um sonho que despertou Boogie Back Boogie Back Boogie Back Boogie Back